Bom gente, boa tarde então. Eu primeiro quero começar agradecendo o convite do DQ pela oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho, muito mais daquilo que eu pretendo fazer, porque eu estou aqui só há cinco meses, agora que estou me estabelecendo com três alunos de iniciação científica, mas de qualquer forma eu agradeço o convite para poder expor, para aqueles que não assistiram o concurso, para os colegas, para os docentes que conheceram um pouquinho sobre aquilo que eu pretendo fazer e obviamente falar um pouco inclusive da minha formação, das experiências que eu trouxe comigo, pensando no contexto de eu poder até mesmo colaborar naquilo que é da minha área de conhecimento. Então eu acho interessante, eu achei interessante essa oportunidade, eu acho que o Ernesto partilha disso, desse desejo, eu como um jovem doutor, trazer então à luz coisas que eu fiz e que talvez sejam úteis, exatamente para aquilo que eu possa auxiliar os colegas do departamento. E num segundo momento, falar um pouquinho da linha de pesquisa que eu proponho para ser desenvolvido aqui no DQ. Bom, vou começar há nove anos atrás, quando eu iniciei a minha iniciação científica, o Kleber ainda era colega meu de laboratório e foi me incumbido a tarefa de fazer a síntese da sesidroxetribargina, que era um alcaloide tetra-hidro-beta-carbonílico. Esse composto havia sido isolado de uma aranha pelo professor Palma, uma quantidade muito pequena, como geralmente o é. Esse composto estava presente nas gotículas, na teia dessa aranha, e ele na verdade tinha a propriedade de paralisar as presas. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque a minha incumbência foi então de trabalhar com uma síntese, e essa foi a minha primeira experiência. Em síntese total. Eu parti então da serotonina, e a partir da acroleina foi possível a obtenção desse intermediário. Foi possível então a obtenção de perto de 100mg dessa molécula. Nesse momento a primeira experiência de síntese, obviamente, não foi das melhores, eu confesso. Um aluno de iniciação trabalhando intensamente para conseguir uma estrutura que é de relativa complexidade. Um aluno de pós-graduação faria isso rapidamente. Mas eu, na minha experiência, eu tive, de certa forma, muita ajuda dos colegas de laboratório. E eu trouxe então, nesse primeiro momento, essa experiência de síntese total. Bom, vou pular para o doutorado, porque também foi mais uma experiência em síntese que eu tive agora a oportunidade, essa recente com o professor Luiz Carlos Dias, onde eu tive a oportunidade de fazer a síntese total da goniotreonina. Essa molécula, ela, na verdade, é uma acetogenina, isolada de plantas da família das anonaces. E nós visualizamos a oportunidade de aplicar especificamente uma reação na síntese dessa molécula. Mas essa classe de substâncias apresenta, assim, uma gama de atividade biológica muito intensa, especialmente contra o câncer. Então, além da confirmação estrutural, já que essa molécula ainda não havia sido sintetizada, nós imaginamos uma rota sintética que permitisse a síntese de análogos estruturais. E nós tivemos sucesso nessa empreitada. Para essa molécula, então, nós dividimos ela em pequenas subunidades. Isso permitiria, a princípio, a obtenção de análogos pela simples mudança de algumas subdivisões que foram feitas, como a cadeia alifática, núcleo, espaçador e terminação butenolido. Bom, eu quis apresentar porque, de certa forma, no primeiro caso, eu trabalhei com heterociclo. Aqui nós temos mais uma unidade de heterociclo. E aqui, obviamente, foi a minha primeira experiência com heterociclicos, que vem um pouquinho no tema de pesquisa que eu trago hoje como pesquisador independente. Bom, eu aprendi muito e boa parte da bagagem que eu tenho hoje como químico sintético, obviamente, se deve, principalmente, a esse trabalho que foi realizado. Em paralelo ao doutorado, também foi feita a síntese dessa molécula, aplicando, basicamente, a mesma química para síntese de heterociclicos, composto CMI 977, que apresenta uma atividade antiasmática bastante intensa. Essa molécula, até 2003, ela havia tido, ela estava em fase clínica 3, alguma coisa do tipo. Nós não ouvimos mais notícias sobre isso, e isso, provavelmente, ela deve ter emparrado em algumas das etapas. Mas, de qualquer forma, nós visualizamos a possibilidade de síntese dessa molécula. Provavelmente, isso acrescentou uma experiência a mais na minha formação. Bem, voltando agora para o mestrado. Estou fazendo esse pula-pula, até porque, naquele momento, se encerra a minha formação como químico orgânico sintético. E eu quis mostrar esse exemplo, até porque eu sabia que aqui nós teremos muitos alunos. Logo que eu cheguei na Unicamp, acho que muitos de vocês já devem ter sentido isso enquanto alunos, aquele primeiro contato numa cidade que você não conhece, pessoas que você não conhece, e era necessário a síntese dessas duas estruturas. São praticamente idênticas, com exceção destes grupos aqui. Aqui é um grupo TBS, terbutil de metilcilila, e um grupo PMB, parametoxibenzila. São grupos protetores que a gente coloca numa estrutura orgânica ou num grupo funcional, no caso, numa hidroxila, para que, no caso, na outra ponta, nós possamos fazer determinadas transformações. Bom, por que eu estou mostrando isso? Porque essa química aqui já era velha de casa. E eu sempre gostei muito de RNN, e nós tínhamos a oportunidade de operar o equipamento. No primeiro momento, ao fazer o espectro dessas duas estruturas, aqui, todos aqui, os que são químicos orgânicos, já de logo, enxergam esse CH2 e esse CH2 nos dois casos, eles vão estar em torno de 3,5 e 4, certo? Aqui um espectro de RNN, porções de espectro de RNN, nós teríamos quatro duplos dubletos. E aí eu enxerguei essa constante de acoplamento bem pequenininha. Num primeiro momento, eu imaginei que fosse acoplamento com a hidroxila. E veja, gente, isso daqui era uma química antiga, né? Moléculas que já haviam sido sintetizadas inúmeras vezes. Mas depois de fazer os experimentos 2D, na verdade, esses deslocamentos químicos aqui não correspondiam ao metileno próximo à hidroxila, mas em sistemas que estavam basicamente distantes. E apenas um J4, ou seja, um J a longa distância, seria possível acontecer esse tipo de acoplamento. E para mim, isso foi óbvio. Um anel de seis membros, isso é muito estável, não tem problema nenhum. O Luiz sempre gostou muito de espectro. Ele sempre dizia assim, Marco, você sintetiza uma molécula e mostra o espectro, porque eu gosto de ver espectros. Assim, pois não. Cheguei lá, mostrei para ele. Ah, professor, olha que interessante desenhar as estruturas. Não, mas não é isso. Isso está errado. Aqui tudo bem. Mas aqui, esse tipo de ligação de hidrogênio, ela não pode existir. Mas por que, professor? Porque isso é um éter de silício. Éteres de silício não formam ligação de hidrogênio, não se complexam com ácidos de lírios, e coisas desse gênero. Assim, mas professor, não. Isso é outra coisa, sujeira, não sei o que é. Bom, nesse momento, eu dei início na minha formação com a química computacional. Eu não tive argumentos contra o meu chefe. não tinha argumentos. Ele disse que não era. A única coisa que eu poderia fazer é o quê? É provar para ele que ele estava errado, porque eu acreditei nisso. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante. Eu conversava muito com um amigo meu de Campinas sobre a necessidade de pessoas com formações diferentes daquela, da nossa área de pesquisa, e participarem de outros grupos, porque nós chegamos sem nenhum preconceito. E nesse momento, a partir da química computacional, nós, foi feito aqui um trabalho de busca conformacional, e foi possível observar que essas ligações de hidrogênio, elas estavam presentes, sim. E a partir de uma análise NBO, foi possível observar que essa, que a ligação com o hétero de silício estava na faixa de 4,9 quilocalorias. E era um pouquinho maior, inclusive, que dos héteros de silício. Veja que coisa interessante. Então, eu acho que isso fica, para mim, ficou como uma lição, foi bem no início do meu mestrado, e eu acho que é importante isso para todos nós alunos. Sempre, por mais simples que seja um problema, sempre nós olharmos com uma visão questionadora. todas as coisas que nós fazemos. Então, na verdade, eu preciso ilustrar mesmo esse meu primeiro contato com a química computacional. Bem, obviamente, a química que mais salta aos olhos, no grupo do professor Luiz Carlos, está relacionado com reações aldólicas, e, tanto no mestrado, quanto no doutorado, eu estive envolvido, realmente, nessa química. Para quem nunca ouviu falar, nós temos uma reação aldólica envolvendo, nesse caso, uma cetona, e a partir da formação de enolatos, com adição de um aldeído, são formados beta-hidroxicetonas. E dentro do grupo, na verdade, existia uma predileção por um tipo particular de reação, onde cetonas, contendo um grupo na posição beta, e veja, a partir de enolatos preparados dessas cetonas, e no caso, não é qualquer tipo de enolato, enolatos de boro, nós tínhamos a formação de adultos de aldol. E, obviamente, em função da presença desse estereocentro, nós poderíamos ter uma relação 1,5-ante ou 1,5-sim. Curiosamente, dependendo da natureza do grupo protetor, nós tínhamos uma preferência pelos adultos 1,5-ante, especialmente protetores alquílicos, como, por exemplo, do PMB, mais grupos protetores de silício, nós não tínhamos praticamente nenhuma seletividade. Bom, se grupos protetores afetam essa seletividade, por que não investigar a natureza desse grupo E? E por um período muito grande, acho que em torno de 10 ou 12 anos, o professor Luiz Carlos, ele trabalhou com essa química. E aqui eu cito apenas alguns exemplos. Parte do meu mestrado, então, eu participei da cinte de alguns desses substratos, outros, obviamente, foram feitos por vários alunos, isso foi gerado várias teses de mestrado e doutorado. E a influência de outros estereocentros, também, para ver se, por acaso, um estereocentro em alfa ou em gama poderia, de alguma forma, afetar essas seletividades. e, nesse momento, a minha entrada em estudos mecanísticos se deu exatamente depois daquele meu primeiro trabalho, o professor Luiz Carlos falou, talvez você possa trabalhar com o mecanismo dessa reação. Afinal de contas, isso era 2006, mais ou menos, não existe nenhum modelo, vamos embarcar nessa. Um mês depois, ele chega com um organic letters na mão, está aqui a resposta. Um professor de Cambridge havia publicado a racionalização do mecanismo dessa transformação. Mas, como nós éramos um grupo experimental, nós tínhamos muitos resultados em mãos. E muitos desses resultados não corroboravam com o modelo que havia sido proposto. E, dessa forma, eu tive a oportunidade de trabalhar com o mecanismo de vários substratos que foram feitos no grupo. Então, isso me trouxe uma experiência muito grande, particularmente com reações aldólicas, mas me trouxe uma ferramenta para realmente poder desenvolver estudos mecanísticos usando mecânica quântica a partir de estados de transição. Obviamente, eu não vou entrar em detalhes, mas eu mostro esse exemplo apenas para ilustrar a minha formação, até mesmo para me colocar como colaborador, caso alguém tenha até mesmo dificuldades dentro da sua própria linha de pesquisa. tchau! Tchau, tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti